1 bilhão e 800 milhões de reais vão ser liberados para obras de prevenção à seca. Sistema inaugurado hoje vai levar água do Rio São Francisco a municípios do semiárido da Bahia e atender mais de 100 mil pessoas. E veja ainda nesta edição do NBR Notícias. O governo e a sociedade discutem como monitorar os gastos do orçamento público. Beneficiários de programas sociais recebem certificado para ajudar a garantir uma vaga no mercado de trabalho. O Programa Nacional Biblioteca da Escola vai distribuir no ano que vem 6 milhões e 700 mil livros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Agora há pouco em Salvador, a presidenta Dilma Rousseff participou da reunião do Conselho da Sudene, a Superintendência para o Desenvolvimento do Nordeste. Foram anunciados quase 2 bilhões de reais para obras de prevenção à seca. Daqui a pouco, ainda nesta edição, você acompanha os detalhes da reunião e também do repasse desses recursos. E outra medida para combater os efeitos da estiagem é levar água do Rio São Francisco a municípios do semiárido da Bahia. É o sistema da adutora do algodão que teve hoje a primeira etapa inaugurada. A obra faz parte do Programa de Aceleração do Crescimento e, nesta fase, conta com investimentos de 136 milhões de reais. A água agora chega limpinha e em grande quantidade à casa de Dona Terezinha. Antes não era assim. Chegava em pouca quantidade e faltava direto. A água suja era horrível. Dona Terezinha mora em Malhada, município localizado no semiárido da Bahia. Região afetada pelo racionamento de água nos períodos de seca. Em 2012, o Estado enfrentou a maior estiagem dos últimos 47 anos. Foram 10 meses de seca. O povo sofreu muito, né, pela falta da chuva. Com a inauguração do sistema de abastecimento de água, conhecido como a adutora do algodão, a expectativa é pelo fim do racionamento. A obra do Programa de Aceleração do Crescimento recebeu investimentos de 136 milhões de reais. A adutora capta a água do Rio São Francisco, trata e distribui para as casas. A primeira etapa da obra, inaugurada nesta sexta-feira, atende mais de 110 mil habitantes de sete municípios. As tubulações se estendem por quase 280 quilômetros. São seis reservatórios, seis estações de bombeamento e uma estação de tratamento. No mais tardar 30 dias, todas as famílias dos sete municípios estarão recebendo a água. Esta é uma das obras mais complexas de infraestrutura hídrica que o Estado da Bahia, neste momento, está recebendo. Acreditamos que com esta grande obra, a partir do Rio São Francisco, esta região passará a ter segurança hídrica. A presidenta Dilma Rousseff visitou a adutora e, durante a cerimônia de inauguração, afirmou que obras como esta vão ajudar o governo a derrotar a seca. Para nós agora, chegou a hora da gente resolver o problema da água, de uma forma a garantir que as mulheres e os homens, as crianças, possam tomar café da manhã, tomar banho, ter uma água saudável e, também, nós queremos, e por isso que nós vamos lançar, terça-feira, o programa de irrigação, nós queremos aumentar a produção de alimentos. Nós queremos que a Bahia use de todo o seu potencial, também, para produzir e criar gado. E já passou de um bilhão de reais o valor contratado pela linha de crédito emergencial, criada para atender os setores da agricultura, comércio, serviços e indústrias, atingidos pela seca na região nordeste e pela chuva na região norte. O maior volume de recursos foi financiado por agricultores familiares. A gente conversa agora com o repórter Paulo La Sálvia, que tem as informações. Paulo, boa noite. Boa noite, Renata. Mas, para o agricultor familiar acessar esta linha de financiamento, ele não pode ter dívidas e ainda cumprir outras exigências. Quem vai falar sobre essas outras condições e, também, sobre o impacto destes recursos na produção é João Luiz Guadagnin, do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Boa noite, diretor. Quais são as outras condições que os agricultores familiares têm de cumprir para acessar esta linha de financiamento? Os agricultores familiares precisam possuir a DAP, Declaração de Aptidão ao Pronaf, estar adimplentes, como você já disse, e ter um projeto de crédito elaborado por um técnico que eu assisto, que eu oriento, para que esta aplicação de crédito, de fato, modifique a realidade de sua propriedade, para que ele possa enfrentar a realidade da seca ou das próximas secas e das próximas enchentes em melhores condições do que ele enfrentou este ano. Agora, muitos destes agricultores perderam a safra colheita ou pelas chuvas na região norte ou pela seca na região nordeste. Juntamente com este crédito, eles vão receber assistência técnica e também um seguro? O Programa Nacional de Assistência Técnica está em atividade. Nós temos chamadas públicas que estão sendo executadas pelo Serviço de Assistência Técnica, tanto público quanto privado. Há uma parceria dos governos estaduais, dos municípios, para apoiar os agricultores e também para que o seguro, tanto do Garantia Safra na região nordeste, quanto do seguro da agricultura familiar na região norte e também na região nordeste, se efetive. Esta ação é uma ação compartilhada, o apoio aos agricultores familiares das duas regiões é feito em conjunto pelo governo federal, estados e municípios. Muito obrigado pela entrevista. Voltamos com você no estúdio, Renata. Paulo, obrigado pelas informações. Até este mês de novembro, foram registrados no Brasil 138 acidentes aeronáuticos. O panorama da segurança de voo no Brasil e no mundo foi tema de um encontro em Brasília. E o repórter Ricardo Carandina traz para a gente os detalhes sobre este estudo. Carandina, boa noite. Olá, Renata. Boa noite. Boa noite a todos. Estes encontros ocorrem normalmente duas vezes por ano e o aspecto principal discutido foi a prevenção de acidentes. Quem conversa com a gente sobre este assunto é o coronel aviador Luiz Cláudio Magalhães Bastos, que é vice-chefe do CENIPA, o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos. Bem, coronel, quais são os fatores que, em geral, podem levar a um acidente aéreo? Boa noite. É diversos são os fatores. Nós trabalhamos sempre com fatores contribuintes para um acidente. O acidente não acontece por uma única razão. Agora, se tivermos que elencar, escolher um fator principal, que, na verdade, há uma série de outros dentro dele, diríamos que é a falha humana. A falha humana pode acontecer desde a falha do piloto, a falha do mecânico, uma falha gerencial e tudo isso, em algum momento, pode levar a um acidente. No Brasil, quais são as medidas que, em geral, são tomadas, ou que vêm sendo tomadas, para prevenir, para evitar acidentes aéreos? Nós temos duas linhas principais de medidas. Uma delas é a fiscalização para fazer com que aquilo que está previsto e é bom e é seguro seja observado. E a outra, como a fiscalização não pode estar presente todo o tempo, e essa fiscalização é feita pela ANAC, o Comando da Aeronáutica trabalha muito com a conscientização das pessoas, para que elas façam o certo, mesmo quando não estão sendo observadas. Por isso, além do CENIPA, que é o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que é nacional, o Comando da Aeronáutica tem mais sete serviços regionais de investigação e prevenção, só para esse fim. Investigamos quando a aeronave cai, mas trabalhamos intensamente na prevenção, para que as pessoas façam o certo e voem de forma mais segura. É seguro viajar no Brasil, viajar de avião no Brasil, coronel? Com certeza, viajar de avião é muito seguro. E quando você fala viajar, você está falando de empresas grandes, empresas sérias, que tem todo um treinamento, um preparo, uma formação, uma fiscalização pesada em cima. Então, é muito seguro voar no Brasil. Ok, também agradeço então aqui ao coronel aviador Luiz Cláudio Magalhães Baços, vice-chefe do CENIPA. E deste encontro realizado aqui em Brasília, participaram 45 entidades representativas da Comunidade Aeronáutica Brasileira. Renata. Obrigada pelas informações, Carandina. E terminou nesta sexta-feira uma operação conjunta entre a Receita Federal e a Polícia Rodoviária Federal, com apoio da Força Aérea Brasileira, contra o contrabando de mercadorias e o tráfico de drogas e armas. Foram usados na operação dois helicópteros da Polícia Rodoviária Federal, um da Receita Federal, além de equipes em terra para cobrir os estados de São Paulo, Paraná e Mato Grosso do Sul. Os alvos foram aviões clandestinos que trafegam no espaço aéreo sem plano de voo e sem avisar os órgãos de controle. Foram presas nesta operação nove pessoas e uma Fiorino com valores estimados de 105 mil dólares em mercadorias apreendidas, mais valores, rádios e equipamentos de comunicação, armas e munições e, no segundo caso, uma aeronave que está cheia de equipamentos, mas devido ao local em que ela se acidentou, em um local distante, ainda não foi possível fazer a contagem e a estimativa de valor. E a própria aeronave que será agora retida. O emprego na indústria nacional registrou em setembro variação negativa de 0,3% na comparação com agosto. Em relação a setembro do ano passado, o emprego industrial mostrou queda de 1,9%. Segundo o IBGE, o número de horas pagas aos trabalhadores também recuou 0,6%. Para aumentar a participação social nas decisões do país e na orientação das políticas públicas, o encontro entre governo e sociedade discute o Plano Mais Brasil e o Plano Plurianual, que prevê investimentos para os próximos quatro anos. Este é o terceiro Fórum Interconselhos. No primeiro, a sociedade ajudou a elaborar o Plano Plurianual 2012-2015. Foram mais de 600 propostas. O segundo foi o momento para o governo mostrar quais reivindicações foram atendidas no orçamento público. Cerca de 77% delas foram incorporadas. Agora é hora de definir como monitorar o plano. A proposta inicial é de que o Fórum se reúna duas vezes por ano para avaliar o que foi feito. É uma inovação, na verdade, no orçamento, na forma como está desenhado o orçamento federal. Porque permite que os diversos conselhos e os diversos segmentos possam dialogar entre si e monitorar junto, em conjunto, como estão sendo aplicados os recursos, seja para a formação, para a capacitação ou para outras políticas que envolvem o conjunto de setores na sociedade. Para o ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência da República, Gilberto Carvalho, a cultura de participação popular tem mudado. Cada vez mais a sociedade tem a capacidade e a possibilidade de conhecer por dentro não só os números praticados pelo governo, como também os projetos do governo. A ministra do Planejamento, Miriam Belchior, participou do encontro. Ela ouviu algumas das reivindicações e disse que esse é o objetivo, escutar a sociedade e dar mais transparência para as ações do governo. Esse espaço é exatamente para debater isso, como é que é possível construir um processo em que a sociedade possa fazer esse acompanhamento. Imagens de satélite em alta resolução vão ajudar na regularização e no planejamento ambiental de propriedades rurais e também na recuperação de áreas degradadas. A compra das imagens foi oficializada hoje pelo Ministério do Meio Ambiente. Elas vão ser usadas como base de informação para o cadastro ambiental rural. O investimento foi de quase 30 milhões de reais. Significa que as imagens do país terão imagens de todos os estados, de todos os municípios, para que cada produtor possa fazer o seu cadastro gratuitamente. E a partir daí, os órgãos ambientais, os órgãos de agricultura, os governos estaduais, municipais e a União, por intermédio do IBAMA, nós vamos avaliar a situação e propor as medidas de recuperação. Até amanhã, acontece em Brasília uma reunião da Rede de Educação Cidadã para avaliar os trabalhos realizados durante o ano e também planejar as atividades de 2013. Quem tem os detalhes para a gente é a repórter Isabela Azevedo. Isabela, boa noite. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. A Rede de Educação Cidadã surgiu para aumentar o nível de organização dos movimentos sociais. E sobre este assunto, eu converso agora com o diretor do Departamento de Educação Popular e Mobilização Cidadã, Celvino Rec. Boa noite, diretor. Queria saber um pouco mais sobre essa rede. Como é que funciona? São pessoas contratadas? São pessoas voluntárias? A Rede de Educação Cidadã surgiu em 2003, quando o presidente Lula lançou o programa Fome Zero, chamou Frei Beto para fazer a mobilização da sociedade no seguinte sentido. É preciso matar a fome de pão, mas também é preciso saciar a sede de beleza. Então, ela mobiliza as pessoas beneficiadas pelas políticas sociais do governo. Ela trabalha, portanto, com as pessoas beneficiadas, quilombolas, indígenas, catadores de material reciclável. Ela envolve pessoas contratadas, ela envolve centenas de voluntários, pessoas que já animam comunidades hoje pelo Brasil. Então, é uma rede formativa, educativa, de envolvimento, de mobilização das pessoas que são beneficiadas pelas políticas sociais do governo federal. E se o senhor podia fazer um balanço desse evento que está acontecendo agora em Brasília e também as perspectivas para a rede aqui para os próximos anos? Estamos completando agora 10 anos de Rede de Educação Cidadã. Este ano, nós tivemos um grande envolvimento na Cúpula dos Povos, no Rio de Janeiro e na Rio Mais 20. Estamos fazendo o balanço desse trabalho este ano. Como nós vamos completar agora 10 anos, estamos nos preparando exatamente para fazer a celebração desta data em 2013. E, portanto, chamar todos os movimentos sociais envolvidos em políticas sociais, participar da Conferência Nacional de Educação, que está sendo lançada agora em novembro, e, portanto, fazer com que a rede de educação cidadã, ela seja uma rede que ajude a construir cidadania, a construir direitos para as pessoas mais pobres deste país, e, portanto, fazer com que a população pobre desse país possa participar, ser cidadã, saciar a sua sede de beleza, saciar a sede de direitos e ser cidadã. E este é o trabalho essencial da rede de educação cidadã, que chamamos todos para participar. Todos podem participar em todo o Brasil dessa rede, como voluntários, porque participam de comunidades, participam de movimentos sociais, participam de pastorais, participam, enfim, fazer a construção de políticas públicas que envolvam o conjunto da sociedade com participação social, com participação popular. Este país tem que ser um país rico em direitos, tem que ser um país rico em participação social e popular. Obrigada, diretor, pela entrevista. E por falar em grupos que são beneficiados pelo governo, hoje eu conversei com alguns alunos que se formaram em cursos de capacitação com o apoio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Neste Centro Cultural em Brasília, 800 alunos já aprenderam uma nova profissão. São organizadores de eventos, costureiras, paisagistas. Isso só foi possível a partir de uma parceria firmada entre a sociedade civil e o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Eu achei uma boa, porque eu não gastei nada e me ajudou muito. abri os meus horizontes, porque antigamente eu não fazia nada, só queria saber de obra. Aí agora já tenho alguma coisa a mais na minha vida, uma profissão. Em média, são repassados 2 milhões de reais por cada convênio. Parcerias semelhantes já existem com organizações não governamentais de São Paulo e do Rio de Janeiro. A ideia é essa, tirar essas famílias dessa condição de vulnerabilidade, de baixa renda, de poucos acessos e através de uma atividade produtiva qualificada, essas pessoas possam se inserir no mercado de trabalho. Esses alunos estão recebendo nesta sexta-feira o certificado de conclusão dos cursos, como web design, confeitaria e padaria. Daqui da escola, eles saem direto para o mercado de trabalho. Esses cursos serviram para qualificar, certificar essas pessoas para que elas possam ir com mais segurança para o mercado de trabalho. A cara da cidade hoje é outra, porque as pessoas que estão trabalhando aqui no mercado, nas padarias, nas lojas, tem qualificação comprovada. E para aumentar o acesso de crianças e adolescentes ao mundo da literatura, um acervo com 360 obras vai ser distribuído a mais de 85 mil escolas públicas no ano que vem. São poemas, contos, biografias e até histórias em quadrinhos. É o Programa Nacional Biblioteca da Escola, que vai investir no projeto 75 milhões de reais. Nesta biblioteca, numa escola de Brasília, o gosto pela leitura é incentivado desde cedo. Eu acho as pessoas, as meninas, as pessoas mais mandonas do mundo. Elas têm... Com a biblioteca na escola, alunos de 7, 8 anos de idade já têm alguma intimidade com os livros. Eu gosto de ler porque a gente aprende as coisas e dá mais ideias nas cabeças. É interessante ler, a gente viaja no meio das letras. O Programa Nacional Biblioteca da Escola distribui livros para instituições públicas de todo o país. Em 2013, 85 mil e 200 escolas de ensino fundamental e médio vão receber o material que estimula o aprendizado de crianças e adolescentes. A leitura é básica, né? Uma escola que não tem biblioteca, que não promove a leitura, eu não sei se ela ensina. Eu não sei se ela promove a aprendizagem. Para o ano que vem, o Ministério da Educação selecionou 360 obras para as bibliotecas das escolas. Os livros vão estar disponíveis para quase 20 milhões de estudantes em todo o país. E as escolas que têm alunos cegos ou com baixa visão vão receber os títulos também em formato digital. O sistema MacDaisy é um audiolivro gravado num CD que os alunos com deficiência visual acompanham pelo computador. No ano que vem, 4 mil escolas brasileiras vão receber o material. Uma pessoa que tem acesso a um recurso de acessibilidade ganha conhecimento, ganha cidadania e, acima de tudo, ganha autonomia. Como dissemos no início desta edição do NBR Notícias, a presidenta Dilma Rousseff e o ministro da Integração Nacional, Fernando Bezerra, anunciaram hoje a expansão do repasse de recursos federais para o combate à seca que atinge o semiárido nordestino. O Garantia Safra e o Bolsa Estiagem são alguns dos programas que vão ser ampliados. Uma linha de crédito emergencial oferecida pelo Banco do Nordeste também foi reforçada. No total, são R$ 1,8 bilhão para a região que sofre com a seca. No total, serão 77 obras que vão beneficiar municípios do Nordeste e do Norte do Estado de Minas Gerais. As obras são a primeira parte de uma lista que prevê investimento total de R$ 3 bilhões em prevenção à estiagem. Os recursos vão ser liberados pelo governo federal, estados e municípios vão ser os responsáveis pela execução das obras, que devem ter a primeira etapa concluída em até 18 meses. Governadores da região semiárida assinaram hoje termos de compromisso para início das obras, que incluem adutoras, barragens, cisternas de abastecimento e fazem parte do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC Prevenção. A supervisão do andamento das obras ficará a cargo da Caixa Econômica Federal. Segundo dados do Ministério da Integração Nacional, 1.317 municípios foram atingidos pela seca em 2012 e 10 milhões de pessoas foram afetadas. E agora, ao vivo de Salvador, a repórter Priscila Machado tem mais informações sobre a reunião da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a Sudene. Priscila, boa noite. Boa noite, Renata. Também hoje, aqui nesta reunião, a presidenta Dilma Rousseff assinou mensagem que encaminha ao Congresso Nacional, medida provisória que autoriza para a safra 2011-2012 o pagamento de valor adicional ao benefício do Garantia Safra, além também de ter assinado um decreto que aprova o regulamento do Fundo de Desenvolvimento no Nordeste. Em discurso, aqui na Sudene, no Conselho Deliberativo, a presidenta Dilma Rousseff disse que o país não tem mais direito de deixar a seca se transformar em um flagelo e que governos federal, estaduais e municipais devem trabalhar juntos e não de forma isolada. A presidenta Dilma também disse que são necessárias ações estruturantes para combater a seca, que ainda há muito o que se enfrentar na seca, que, segundo ela, deve se prolongar até os próximos meses iniciais de 2013. A presidenta também garantiu que o programa de distribuição de milho subsidiado pelo governo, que é feito pela Conab, deve ser aperfeiçoado. Essa distribuição de milho é importante para os agricultores, porque o milho é a principal fonte da ração que é dada aos animais. Renata. Obrigada pelas informações, Priscila, ao vivo, direto de Salvador. E esta edição do NBR Notícias fica por aqui. Outras informações a qualquer momento em nossa programação. Para você, uma boa noite e um ótimo fim de semana. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri